E aí, quer aprender a montar um kit de fita LED de uma cor, seja 5050 ou 3528? Então, confere aí com a gente! Então, o kit é composto pelas fitas, que variam de acordo com o tamanho do kit escolhido, pelas emendas, que também variam de acordo com o tamanho do kit escolhido, conectores P4 macho, cabo de ligação e a fonte, que também varia de acordo com o tamanho do kit escolhido. Então, aqui na fonte você pode observar a saída fase e neutro, para ligar a fonte na energia, e duas saídas, carga mais e carga menos, para energizar as fitas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, viu como é fácil? Se ficou alguma dúvida, escreve abaixo nos comentários. Vale ressaltar também que no final do vídeo, como a gente mostrou o kit de fita de LED ligado, a gente fez uma simulação com os rolos, certo? Então, os rolos eles vão completos, na simulação estava apenas passando uma fita. Mas, é bem fácil, como a gente mostrou, seguindo o passo a passo indicado no vídeo, é bem fácil aí de você montar o seu kit de fita de LED, tá bom? Lembra de se inscrever no canal, dá o like no vídeo e compartilhar o vídeo com todo mundo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.